A gente fala da seleção brasileira que daqui a pouquinho, depois do empate de 1x1, que o time conquistou com a Colômbia, né? Levou esse gol aí, um golaço, né? Do atacante da equipe da Colômbia, né? Esqueci o nome dele aqui agora, vou pegar aqui pra gente poder passar a informação no JTR23. E depois o time foi lá e buscou, foi o Molano, Gustavo Molano marcou esse gol, depois o André marcou pro Brasil, ainda no primeiro tempo. O jogo ficou 1x1, foi um jogo mais complicado pra seleção brasileira e daqui a pouquinho às 9h30 da noite tem Brasil e Paraguai. Esse resultado deu chances pra Argentina continuar viva no grupo e tentar. A Argentina venceu o Perú por 1x0 e ainda hoje também joga e pode tentar a classificação aí. O Brasil joga com o vice colocado do grupo, que é o Paraguai. A Argentina tá em quarta posição, pode conseguir aí o melhor resultado e se classificar pra próxima fase. O hexagonal classifica seis de três de cada lado da chave, né? Bom, vamos torcer pro Brasil, consegui, portanto, hoje um bom resultado e manter a liderança da competição pra poder irem na próxima fase do hexagonal.